Olha só esse aqui, um cabra invadiu um estúdio de pilates, pilates onde o pessoal faz aqueles exercícios, negócio mó legal, sabe? Só que aí, aqui é, aqui o bonitão aqui ó, bonézinho, pá, ó o bigodinho de ladrão de bicicleta, pois é, ele conseguiu levar o que ele pôde carregar ali. Ele escolheu os aparelhos mais caros. Deixa eu ver a carinha dele, vamos identificar? Camila Rodrigues traz os detalhes, põe na tela. A gente tem aí imagens do circuito de segurança que chegaram a flagrar o rosto desse homem. O momento é que ele entra aqui, por volta das quatro e meia da manhã de hoje, desta quinta-feira, ele usou aí um fósforo para conseguir iluminar aqui dentro e pegar o que podia. Ele utilizou isso daqui para forçar a porta e conseguir entrar. A gente consegue ver aqui, ó, o que ele conseguiu fazer nessa parte de alumínio aqui. Ele amassou toda essa parte para conseguir abrir a porta e entrar aqui nesse estúdio de pilates e também de fisioterapia, deixando um prejuízo já nessa porta aqui e também com os objetos. Eu vou conversar com uma das proprietárias, que é a Júlia Marques, que está aqui com a gente. Cerca de seis mil reais vocês contabilizaram até agora, né, Júlia? Ele entrou aqui, levou um notebook que estava lá no fundo, revirou tudo, levou outro notebook que estava aqui, procurou outras coisas, eu acredito que de maneira mais leve, para ele conseguir levar nos braços, né, e levou o que ele conseguiu. E assim, a gente fica preocupado porque fica fácil para ele entrar novamente, outras coisas de valores que a gente tem, que é mais fácil de levar, né, para ele voltar fica muito fácil. Provavelmente ele vai tentar voltar outra vez com mochila para levar as outras coisas, porque tem muito aparelho de valor aqui, de fisioterapia que a gente utiliza e que está aí de fácil acesso, infelizmente. Vocês têm circuito de segurança, né, tem a câmera, mas isso nem inibe, né? É, nem inibe, ele chegou, ele ficou de frente para a câmera, dá para ver o rosto dele nitidamente e ele nem se importou com isso. Eu acredito que ele vai voltar sem dificuldade nenhuma e assim, aqui está sendo muito difícil para a gente que eles dormem aqui na frente, usam droga, aqui perto do viaduto também é muito difícil, porque a gente fica até com medo de passar, eu moro ali na T-64, fica difícil da gente transitar durante a noite com medo desses indivíduos, né? Vocês têm esse estúdio aqui há cerca de seis meses, hoje quando vocês chegaram para trabalhar viram a porta arrombada, foi um susto. É, um susto. É muito recente que a gente está aqui, um local muito bom, mas que está, infelizmente, dessa forma, né? A gente corre muito risco de ficar aqui desse jeito. Eles chegam durante a noite batendo, porque a gente fica aqui até umas 20 da noite, batem aqui, a gente deixa a porta fechada e eles saem. Mas é complicado. Trabalha, mas com medo. Trabalha com medo. Trabalha com medo.